Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês como eu faço a carne moída, tá? Carne moída recheada, suculenta, com bastante recheio, tá? Se você ficou interessado, fique ligadinho aí que eu vou mostrar passo a passo como eu faço, tá bom? Mas antes de começar o vídeo, se você aí do outro lado não é inscrito, vem pra cá, vai fazer parte do meu cantinho, cantinho da nega, tá? Agora, sem enrolação, bora pro vídeo! Bom pessoal, vocês vão precisar do que? Olha, aqui é carne moída, tá? Eu já temperei ela, eu coloquei cheiro verde, alho, cebola e sal, vocês temperam do jeito que vocês estão acostumados, tá? Eu fiz aqui meu temperinho, tempera carne moída, tá? Já tá temperadinho, vai precisar também de queijo, eu cortei assim, queijo, tá? Queijo mussarela, vai precisar também de molho de tomate, qualquer molho, tá? E também vai precisar de presunto, esse daqui é cheiro verde, tá pessoal? E vai precisar de presunto, tá? E é isso, vamos pra receita. Bom pessoal, é aqui, eu vou usar a frigideira, tá bom? Vamos ligar aqui. Ignora os sons sonoros. É, eu vou tá colocando um pouquinho de azeite aqui, forrando, tá? O fundo da frigideira. E vou tá acrescentando a carne moída, tá? Ó, você vai acomodando a carne moída. Dá a largura da sua frigideira, tá? Vai arrumando ela bonitinho. Ó. Aí você vai colocar o quê? Ó, vai colocar o presunto. Tá? Eu esqueci de mostrar pra vocês também, eu vou tá usando requeijão, tá pessoal? Coloca requeijão. Tem como ficar ruim, né? Ó. Passar aqui o queijão. Esse aqui fica bem consistente. Coloca o requeijão. Já tá aqui o platinho. Aí vai colocar a mussarela, tá? Coloca a mussarela. Coloca bastante a mussarela, pessoal. Ó. Fez esse processo, ó. Tá vendo? Camadinha de carne no fundo. Camadinha de presunto. Depois a camadinha de requeijão. E agora a mussarela por cima, tá? Colocou a mussarela? Colocou a mussarela, pessoal? Ignora aqui o espirro da menina aqui do lado. É... Colocou a mussarela? O que vocês vão fazer? Vai colocar a outra parte da carne moída por cima, tá? Você vai tá fechando, tá? Fechando esse sanduíche. É tipo um sanduíche, né? Por cima coloca o resto da carne moída. E vai acomodando. Fechar tudo aqui. Para selar do outro lado. Para grudar com a outra parte de carne moída do lado de baixo. Coloca. Vamos acomodar. Esse prato aqui é um prato para você fazer na correria rapidinho e tá pronto. Ó. Tá vendo? Fica um negócio bem grandão. Um lanchão. Esse daqui serve a bastante pessoas, pessoal. Eu usei só meio quilo de carne moída. Tá? Ele rende muito. Tá? Tem os recheios. Tá vendo aqui? Agora, pessoal, vocês vão fazer o quê? Vai pegar... Por cima aqui da carne moída... Pode ver que já tá fervendo. Por cima da carne moída, vai colocar o quê agora? Mais queijo ralado. Queijo ralado não. Mozzarella. Mozzarella por cima agora, tá? Coloca a mozzarella por cima. E aqui o molho. E aqui o molho. Lembra o molho pronto já? Eu falei pra vocês, tá? Como já tá temperada a carne moída? Já tem sal na carne moída que eu deixei temperadinho. Então, não há necessidade de colocar mais sal, tá? Senão vai ficar muito salgado. Se eu colocar mais... Temperar o molho antes. Ó. E vou colocar o molho por cima aqui dos ladinhos. Aqui, ó. Tá vendo? Vou colocando do ladinho da... Da... Do... Como fala? Da carne moída. Tá vendo? Ficou um espacinho entre a carne moída. Ignora o som. Aí, ó. Coloca do ladinho. Tá vendo? Agora vamos tampar, tá, pessoal? Tampar e deixar terminar de cozinhar. Olha, meninas e meninos. Ficou assim, ó. Que delícia. Eu vou estar cortando aqui pra você... Tá mostrando pra vocês, tá? Olha que delícia. Olha, pessoal. Que delícia, ó. Que delícia. Aí, eu fiz um arrozinho branco. Com uma saladinha de pepino com tomate. Olha que delícia. Delícia, pessoal. Façam aí. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.